Ó, então salve rapaziada, aqui na voz de MC Charada Medley de música nova, na gravação é o Gustavo Assunção, tá ligado? Tem passado favelado, ó, ó, ó E se eu te contar morena linda que eu sou favelado Que minha goma tá construindo e moro no barraco E se eu te contar que faço rimas e sou MC Que peça papai do céu que eu possa explodir E se eu te contar que por você eu tô apaixonado Que esse sorriso lindo me deixou pirado Mas eu tô ligado que você também tá na minha E meu barraco de madeira vai ter uma rainha Mas daqui pra frente as coisas vão se revolucionando Eu vou lançar um foguetão e vou passar cortando E os bicos sujos ficam sem entender nada Quem é aquele menor? Será que é o Charada? Quem é aquele menor? Será que é o Catata? Quem é aquele menor?